O mundo muda. A humanidade muda. Os sistemas mudam. No começo era tudo sobrevivência. Alimentos por alimentos. Produto por produto. Cada vez mais nós aprendemos a viver juntos. A fazer negócios. A revolução industrial. Trouxe grandes mudanças. Mudanças que muitos não entenderam. Grandes empresas que utilizavam o dinheiro de muitas pessoas. Dinheiro vindo de todas as partes do mundo. Nós aprendemos. E criamos sistemas de trading. Sistemas que operam transações de compra e venda de ações de empresas. Disponíveis no mercado financeiro. Estamos falando de um século que trouxe grandes avanços. Grande aprendizado. Agora vamos utilizar um século de conhecimento e vamos dar um passo para o futuro. Uma etapa que começou há sete anos em 2009 com a criação do Bitcoin. Estamos sendo pioneiros e exploradores da maior criação após a internet. As criptomoedas. Comércio com moeda digital completamente descentralizado. Em sete anos criaram mais de 700 moedas. Que diariamente elas aumentam seu valor de mercado. Por isso criamos o melhor software de trading de moedas digitais no planeta Terra. Que permite analisar as tendências do mercado e fazer milhões de microtransações por segundo. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Gerando lucro por cada transação. Imagine que você tivesse sido convidado para participar dos lucros de todo o ouro já extraído. Quando conquistaram a América. Ou se você tivesse tido a oportunidade de investir em empresas como a Apple ou Facebook. no início de suas operações. Mas nem estes exemplos são comparados com o crescimento exponencial com o que tem as criptomoedas. Estamos aqui para algo. Estamos aqui por você. Hoje é amanhã de ontem. Trade Coin Club.